Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos voltando aqui, provavelmente a segurança ali, tranquila Vou tentar conversar com esses caras hoje, porque tive que desembolsar 85 parques colombianos ontem Eles já estavam ligados, já estavam na fissura para poder vir aqui, se eu não pagasse, cadê? O índio falou que estava por aqui Não tem ninguém aqui, tranquilo, deixa eu ver aqui com segurança, deixa eu ver aqui com segurança aqui E aí, cadê o índio? Caralho patrão, andou batendo o carro Não, não, só estava sujo só, cadê o índio, você viu ele? O índio estava agora há pouco aqui te procurando na cidade Então, ele está lá na cidade, lá? Será que ele foi lá na cidade? Acho que foi, está de procurado Vou ter que ir lá mesmo, vou ter que ir lá mesmo, depois eu volto aí, tá? Tranquilo, disse para ele vir aqui também, né? Tenho que falar com ele Tranquilo, tranquilo Então agora lá para a cidade, lá, resolver essa parada, tio E eu tenho que falar com o Rafa, mas só que o Rafa não está aí, tá ligado? Eu vou fazer o seu pagamento só para ele, mano, quando eu ver ele E aí eu vou ter que resolver essa parada, senão vai ter que voltar como era antes Eles fizeram investimento alto, tá ligado? Mas não está tendo retorno, cara Não está tendo retorno, eu sou mais fácil pagar 85 para os colombianos do que pagar 200 para eles Para ficar acontecendo essas coisas, né, mano? Então, aparentemente os colombianos não tem mais poder, né, mano? E aí, e aí a gente, né? Tem que dar acalmada, mano A gente é investidor, não pode ter problema não, mano E a gente já está com dinheiro bom, R$2,400 já, velho R$2,400,00, velho Eu vou ter que estar a vender esse carro aqui, mano Acho que eu vou tentar vender ele, tá ligado? Para a gente inteirar logo os R$3,000,00 Porque esse carro foi lá para a Colômbia, né? Vai que alguém já viu, mano Acho que é melhor a gente até desfazer dele, velho Vou tentar pegar uns R$500,00 nele, R$500,00, velho Mas para isso eu tinha que dar uma melhorada nele, né, mano? Acho que eu vou dar uma melhorada nele lá na fazenda Aí eu pego e volto aqui na... Na cidade, aí eu deixo ela ali, tá ligado? Tipo, disposição O cara passar e quiser pagar Ah, eu tinha uma coisa para mostrar para vocês, velho Hum, tá, eu também... Ah, já sei, já sei o que eu vou fazer, já sei, já sei Eu vou fazer o seguinte Eu vou ver se eu acho o índio ali Se eu não achar Eu vou pegar o dinheiro Vou lá na mecânica Eu dou uma mexida nesse carro aqui rapidão Aí eu vou num lugar novo que tem Aí a gente vai dar uma testada nesse carro Num lugar novo, mano Vocês vão ver, vocês vão ficar doidos, tio Eu ainda nem vi, tá ligado? Mas eu vi de longe, de longe Mas eu não vi ele por completo E a gente vai usar aquilo lá para atender uma grana Caraca, aquele carro diferente eu não li, mano Aquele carro diferentão ali Deixa eu dar uma olhadinha nesse carro, mano Gostei daquele carro ali Calma aí, tiozão Deixa eu dar uma olhada nesse carro seu aí, velho Carro diferente, com uns rodões diferentes, velho E aí, papo? E aí, galera? Olha o carro aí, irmão Carro da porra, velho Olha quem tá aí, rapa Olha o índio aí, irmão Carro da porra, e aí, rapa? Qual o nome desse carro aqui, mano? Carro da porra, rapa É Quer dar uma olhadinha, quer dar uma olhadinha no carro Mas como é que é o nome dele? Tu quer mecânica? O nome dele é Hatch Modo Pode crer Mas agora eu não tô trampando, não Fala aí Deixa eu falar com o índio ali Que ele também é um dos seguranças lá, né, mano? Fala aí Se passar os dias que eu passei lá Eu peguei lá uns três caras, eu tô só com um proponeiro aqui Se tiver um problema particular, eu tive que me ausentar um pouco da cidade Aí, né, em alguns horários Olha lá Os caras que é pra usar, a gente fica ou dá pra você? Como é que é o negócio? Usar ali e tal Ah, não passei pra ninguém fazer isso Aí, você tá falando aí Quase que o cara é preso lá, porra Ele tá, pô, então eu tô cobrando mesão, pô O cara chegar pra usar lá, eu vejo lá Não, não, vou cobrar mais, não, não Se eu, tipo, é 25 pra pegar o leite Se quiser 20, é, leite mais a mecânica é 40, mano 40 pra usar a oficina lá por semana, tá ligado? Entendeu? Não, mas não era só aquele caminhão que passava Só aquele caminhão que passava Não foi de carro baixo que eu cobrava, não Aquele caminhão que passava que, como a sua oficina é grande O teto dela é alto Aquele caminhão geralmente faz a revisão lá Entendi, então, aí tem que cobrar desses caras aí Não, mil, mil é barato, mil é barato Tem que cobrar, é, quinzão, dezão, tá ligado? Por, por semana? Tem que cobrar É, por semana, pra ele usar por semana lá Ó, não sabia, tava cobrando mil Eu vou te passar aqui o... Aquilo ali é o que? Aquela porta ali? Aquilo ali vai lá pra cima Quer ir lá? Vamos lá ver Ah, sim Vamos lá, vamos ver com esse teto aí, eu nunca vi não Vamos ver com essa porra, carinha aqui, vai Descer? Ou é subir? Ah, sim Tem a visão de cidadão lá embaixo aqui, ó Rapaz, que visão boa, mano, ó Caralho, a visãozona aqui, mano Queria até pular de paraquedas já, tá ligado? Tô com de paraquedas aqui Aí, mano, tô até a vontade de pular de paraquedas Acho que aqui tá muito baixo ainda, né? É, cara, é baixo, é baixo Quer dizer, é baixo não é Porque quando você pular, você tem que ativar o paraquedas, né? Porque se você tiver pra ativar embaixo... É, mas acho que não tem vento o suficiente, não Não tem vento o suficiente, não Eu vou lá embaixo lá Que eu tô querendo vender aquele GTR ali, tá ligado? Eu vou dar uma equipada nele Ah, tranquilo Eu vou ter que dar uma equipada nele e tentar vender ele É, acho que vende o GTR e compra um carrinho mais baratinho, tá ligado? Porque o GTR é quinhentão, mano Quinhentão, dá pra gente dar adiantada Tranquilo Mas aí que tá, você tá na parada do Rafa lá, não tá? Não, tô com o Rafa, tô com o Rafa, sim Então, aí a gente fechou um contrato lá, né? É, o Rafa falou pra mim Isso aí eu peguei antes de você fechar o contrato com o Rafa Mas fica tranquilo Isso aí fica aí, fica tranquilo Fala aí, irmão Vocês viram um helicóptero vovendo por aqui, mano? Não, não Rapaz, vi vários, mano Na real, vi vários Ô, Tom, eu acho que daquele prédio não dá pro cara pular, velho Lá naquela torre lá, ali, ó Tô ligado, mas eu acho que aquele lá dá, ó Aquele grandão lá, ó Ah, aquele ali com certeza? Vai de trás lá Você sabe de quem é aquele ali, né? Aquilo ali é o quê? Um banco? É, não, eu acho que é... Não, não, não é, não O da PF é isso aqui, ó É banco, não? Isso aqui maior que tem, ó O da PF é isso aqui, ó Ó cá, o da PF ali, ó É, o da PF é altão também Mas eu acho que não é maior que aquele lá, não, hein? Aquele lá acho que é maior, hein? Eu acho que é maior, porra Se não for, tá do mesmo tamanho É, se não for do mesmo tamanho Acho que ele deve ser até irmão, mano Tem que ver isso aí É, se não for, parente Vamos descer lá Vamos descer lá que eu já tô com vontade de pular Ah, é verdade Ó o avião ali, ó o avião Olha o helicóptero ali, cara, eu tava querendo Ah, já era Se não fosse colombiano, se não fosse colombiano Com tanto tranquilo, rapaz Deixa eu ir lá, deixa eu dar Deixa eu ir lá mexer naquele carro lá Que eu vou tentar vender ele agora Quer acabar com você? Não, tá tranquilo, tá tranquilo É porque eu tenho que fazer outra coisa também, tá ligado? Não, eu vou, eu vou Aí vai comer um tempinho, hein? Eu tô de boa, vou contigo Fazer nada mais Não, 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 não Tem um sol vindo aí, pô A gente tá louco Eu só vindo Tá me zoando aí, irmão? Aí sabe, hein? Aí se dirige o que sabe e o que não sabe Ainda bem que eu já fiz o pagamento, hein? Se fosse hoje, hein? Esse cara aqui Ainda bem que eu já fiz, velho Deixa eu tirar uma grana aqui Que eu tenho que ir Como é que eu tenho? Tira o quê? Tirar uns três contos, né, velho? Tirar uns três contos aqui E vou anunciar esse carro, tá ligado? Mas antes eu vou Lá na pista de corrida, velho Pega, pega, pega o seu carro lá, Andy Pega o seu carro lá Que a gente vai fazer uma parada Pega lá A gente vai fazer um negócio Já que a gente vai ter que Vai querer ir junto A gente já vai fazer um testezinho E vai fazer uma parada Valendo grana ainda, irmão Vou falar logo É uma pista nova que colocaram, mano Botaram uma pista nova, tá ligado? Então já vou testar com o Andy Valendo uma grana, mano Vai valer uma graninha, né, tio? Esse vídeo de sexta-feira Nossa, aí não, né, mano? Aí ele quebrou, né, mano? De poche? Poche eu tô ferrado, né, mano? Porra, poche corre demais, cara Que índiozinho desgramado Esse índio, hein, velho Porra Pô, patrão, tudo certo, hein? Tranquilo, tranquilo Achou o índio? Achei, achei Ele tá... Acho que ele tá vindo aí, né? Não sei se ele se perdeu Tranquilo O índio é meio bobo Quem é ele? Bora lá, índio Bora lá, fazer a parada Então vai devagar, cara Tu anda muito de perto Ué, é o carro O que eu tenho a ver? É o carro que pede Acho que agora dá pra gente Bater de frente com esse carro, hein, mano Porsche vs Nissan GTR Que lá quem ganha? Já deixa nos comentários aí Quem vai ganhar a corridinha, hein? A corridinha, hein? Deixa aí agora Pausa e fala assim Ah Sei lá GTR Ah Porsche Aí vocês dão uma dica aí, mano Vambora, vambora Agora é o seguinte Aqui eu não vou bater meu carro, não Deixa eu ver Esse carro aqui É pra vender depois Tudo nesse vídeo Tudo nesse vídeo A gente vai tentar tudo aqui O vídeo de hoje pode ficar grande um pouco Ou não, não sei Dependendo do tanto que eu vou cortar Porra, esse índio tá me tirando, né? Mano, cadê ele? Ele tá achando o quê? Que meu carro tá... Tá rápido, mano? Mano, o Porschezinho não tá aguentando Me acompanhando a estrada, não Tô tendo que tirar o pé, velho Olha ali, lá Meu Deus do céu, mano Caramba, tem entrada ali, velho Caralho, cadê o índio, mano? Cheguei no local O cara tá onde, mano? Meu Deus Já se perdeu o cara, mano Vou mandar mensagem pra ele Aqui, vou falar que eu tô no aeroporto Vamos ver o que a gente vai olhando aqui A pista Pronto Mandei a mensagem pra ele Falei que eu tô aqui no aeroporto Na pista de corrida nova Aqui, ó Essa, hein, tá? Que o carro deu pau Puta que pariu, velho Meu Deus do céu, hein Brincadeira O cara veio pra cá E conseguiu quebrar o carro, mano Onde é que tá esse bicho, velho? Vamos procurar ele aqui Aí tá me tirando demais, gente Meu Deus do céu Puta que pariu Ué, não é esse aqui, não Achei que era ele aqui Ué, cadê? Cadê aí, viadinho? Vai bater no meu carro Ué? Cadê ele, mano? Caralho Deixa eu ir lá ver eu mesmo, então Depois eu vejo essa parada com o índio Vambora ali Vambora ali Ver essa pista Que essa pista Vai ser um local Onde a gente vai arrecadar uma grana, hein, mano Eu acho que eu vou arrecadar uma grana Nessa pista, hein, velho Porque a gente vai meter umas corridas aqui nesse local Vamos conhecer como é que ela é Vamos conhecer, hein Olha, a gente entra por esse canto aqui Eu não vi ela ainda não, tá? É pela primeira vez aqui A gente vai fazer esse trajeto Vambora, hein Senta o pé Vambora Aqui é a largada, pá Senta o pé Já chegamos a 200 km por hora Dá aquela brecada Aperta um pouquinho pro lado aqui E já faz aquela curva Demorou A gente senta o pé de novo Nossa senhora, hein Tem mais curva pra esquerda agora Pra direita Dá aquela freada, freada, freada Isso Tranquilamente Olha só essa pista, mano Que top, velho Que isso, tiozão Tá me meter muito louco aqui, hein Ó Vira pra esquerdinha agora Tranquilamente Eu vou chamar o Uber Ah, caralho Esse índio é foda Vem pra casa de Porsche Volta de Uber Tá tranquilo Caralho Gostei demais dessa pista, hein Diferente O cara que fez o Godmin aqui do servidor Ele fez ela Nossa, ficou muito massa, hein Parabéns aí Ficou top a pistinha Ficou topzera A gente vai tentar armar um evento Tá ligado O que eu já tô pensando aqui nesse evento De eu cobrar o pessoal Que tá vendo a corrida De eu cobrar assim Ó Quem que você acha que vai ganhar aquela corrida Cara, eu acho que é aquele carro azul Ou é vermelho E arrecadar a grana deles, tá ligado Que arrecada a grana deles E aí aquele que ganha mais Ganha porcentagem, tá ligado Tipo, 90% de tudo Aí eu pego e fico com 10% Fih O que que vocês acham? Dá pra meter um louco assim também Mas lógico Eu me tenho a premiação Eu vou participar Esse caralho é 4 Mas eu já vou vender logo esse Porsche Esse carro aqui, hein, mano Não tava querendo vender, cara Mas eu não vejo um jeito diferente Já de isso não acontecer, mano A não ser que eu volte a pegar leite, tá ligado Mas aí eu tinha que pegar um caminhão Pra poder pegar o dinheiro Marrar, pegar o helicóptero Mas aí é foda A gente vai ter que tentar pegar Um milhão emprestado lá Com o banco Então eu quero chegar Pelo menos a 3 ali, tá ligado Eu acho que a gente consegue chegar a 3 Vendendo esse carro aqui Então eu vou levar ali pra praça ali Tem que levar um lava rápido, né Pra dar uma limpada nesse carro E aí sim Eu deixo lá E falo que eu tô vendendo o carro Aí quem tiver um valor top Tá ligado, eu vendo Se ninguém pagar Eu vou ter que ficar com ele, né Eu vou ficar com o carro Vambora E aí já paguei 1.900 de multa Caramba Aí eu tenho que encontrar aquele cara, né Aquele cara lá Ixi, esqueci o nome do cara agora Os colombianos me falaram, mano O cara que os colombianos me falaram Pra poder contratar um detetive É Pânico Pânico Acho que é Pânico Pânico Sei lá Uma coisa assim o nome do cara, mano Eu preciso contratar esse cara, velho Agora como é que eu vou achar esse cara Vai ser difícil, hein, velho Será que eu anuncio no Twitter ali, mano? No Twitch? É, eu vou chegar ali na cidade Eu meto um Twitch ali Que... Twitch, mano Que Twitch, cara Twitter Meto um Twitter ali E... E aí eu coiso... Tu, gente é foda Ah, caralho Bom, anunciei ali, tá ligado? Só que agora Como é que eu vou fazer pra chamar um detetive, tá ligado, mano? Já meti ali algum detetive disponível O cara já fica um pé na orelha, tá ligado? Aí, mano Não tem ninguém, acho, querendo comprar esse carro, hein Tem ninguém querendo comprar esse carro Como é que a gente vai fazer, mano? Ninguém querendo comprar um GTR Tá muito caro Ninguém tem dinheiro, tá ligado? Mas é bonito esse carro, mano Dá pena de querer vender uma parada dessa, hein, velho Caramba Não sei, hein, mano Será que eu desfaço desse carro, velho? Acho que não, hein, mano Olha só, biscovo Um bonito vermelho, hein Ó Caralho Acho que não vou desfazer desse carro, não, velho Não vai ter como A gente vai ter que dar um jeito, tá ligado? A gente vai ter que começar a vender Começar a vender leite Nossa senhora, hein Sem querer, querendo, hein, irmão O cara tá querendo me dar uma F40 F40 eu já tinha, não é? Aquela F40 é aquele carro feio? F40 não é aquele carro feio do caramba Aquela Ferrari feia? Só dá uma conferida Se for, mano Deixa o que é, tô, velho É que o cara tá querendo Me dar F40 mais 70K, tá ligado? Não faz sentido nenhum, né, mano Não faz sentido nenhum Tive que dar 100K, mano Nesse carro aqui, tio Tipo, eu dei minha Ferrari Mais 100K, mano Tá louco? O cara recuperava menos 500 mil nesse carro aqui, velho Ah, vai pra cá do caramba O cara tá em serviço, mano Ah, tio Ferrari, mano Tá me tirando, né Vou fazer de trouxa aqui Vou ficar esperando o cara não vem, tá ligado? Vamos embora, mano 2.485.000, velho 2.485.000, porra O que que eu vou fazer, mano? Eu pego emprestado um caminhão E pego um leite pra vender, mano? Será que a gente podia fazer? Vender um leite, tá ligado? Pra mim ver se realmente tá tendo roubo, mano Eu mesmo vendeu leite Eu vou lá, pego e vendo leite Vou pegar minha Ford F350 A gente já tira esse negócio, tá ligado? Os caras tá falando que tá roubando lá Então eu posso fazer isso, eu mesmo, velho Só pra testar, né Segurança Vamos ver se a segurança tá boa mesmo Esse mano correndo aí Vai e volta, vai e volta, tio Vai, tiozão Decide aí, caralho Vamos deixar F aqui Vamos deixar esse carro aqui Guardar ele Vamos pegar aqui a F350 Vambora, vambora Que esse caminhãozinho tá bonito Vambora Vamos pegar um leitinho lá, vai Um tempinho Já que a gente não pega um leite Já fecha sexta-feira Já pegando leitinho Tranquilamente Invertemos, né? Quinta-feira foi o negócio da colombiana Agora sexta-feira faz diferente Tranquilamente Tranquilamente Eu tô com a mochila aqui, deixa eu ver Acho que eu tenho mochila, né? Deixa eu ver Mochila grande Aí chegando aqui na fazenda Será que eu consigo tirar leite de vaca ainda, mano? Será que eu desaprendi? Vamos dar uma checada, vamos dar uma checada Dá pra botar bastante leite aqui atrás, velho Que eu tô ligado Vamos ver quanto é que a gente vai ganhar uma grana Que aí que eu posso fazer, mano Vai dar um trampo? Vai dar, né? Mas eu posso ficar em off, tá ligado? Dando umas voltinhas aí Vendendo leite Até arrecadar uma grana a mais, velho Mas é o que a gente vai ter que fazer, velho Deixa eu pegar o leite aqui agora Vamos coletar aqui Ah, chegando a segurança aí, tranquila Eu até desconfiado, tô pegando leite aqui Botou toquinho aí? É, tinha que botar, mano Tá um frio do caramba aqui, velho O cabelo já tava desmanchando já Tá certo Vai vender o leitinho, patrão? É, eu vou pegar aqui, vou fazer uma viagenzinha aí Eu quero ver como é que tá o... Como é que tá o fluxo aí Pra ver essa parada aí pro pessoal que tá sendo roubado Tranquilo, se o senhor quiser eu posso ir com o senhor até a... Tem a venda lá Que eu tô fazendo geralmente com o pessoal Não, não, eu quero fazer a volta como se fosse um cidadão normal, tá ligado? Quero ver se alguém vai tentar roubar alguma coisa Aí... A gente vai ter que ver com a polícia aí pra dar uma ajuda, né? Sim, sim Eu vi uma VTRDB aí, passando Tava aqui, agora a pouco Ah, pode crer, pode crer Show Patrão, o senhor tem que descontar lá o valor que eu te passei aí, né? Pagar meu pagamento Ué, mano, mas aí é o Rafa, pô, não é junto agora? É 200k, mano Ah, é? Tá, 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 tá certo, tá, certo Ah, tá, calma aí O cara tá achando que é precipiante aqui, cara Daqui a pouquinho a gente vai lá vender um leite, tá ligado? Eu quero ver, eu quero ver se alguém vai tentar pegar eu, tá ligado? Quero ver se alguém vai tentar pegar eu, mano Quero ver, tio Ele já tá preparadinho aqui esperando pra algum cara tentar entrosar Se entrosar a gente pega o cara, tá ligado? Que entrosou, mano Porque aí cês tão ligado, né, mano É, por que que essa câmera tá na bunda da vaca, mano? Nossa ideia, tio Vai, irmão, vai, irmão Tá com pressa, mano Ainda bem que eu só tenho que pegar e vender, mano Tá doido Deixa eu ver aqui Tá, o carro já tá cheio, hein? O carrinho já tá cheio ali Só tenho que pegar mais um pouquinho aqui da vaquita Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho, tranquilamente É, vaquinha É, mimosa Tá cheio de leite, mimosa Ainda bem, hein? Não precisou nem de outras ali Depois cê come bastante grama Toma bastante água Pra poder ter mais depois, né, irmão Vamos ver Vamos ver quanto é que a gente vai tirar Muito tempo já que eu não faço isso, hein Será que a gente vai criar uma grana boa, velho? Demorou, demorou, hein Já pegamos bastante, tranquilamente Agora deixa eu marcar o local onde que vende Que é bem aqui, ó Na fronteirinha Tá ligado? Na fronteirinha Eu quero ver se alguém vai tentar fazer algo Então, vamos embora pra lá Eu vou fazer um cortezão, tá ligado? Pra não ficar embromando Então, quando eu estiver no local Eu volto com vocês Vai, bonito esse carro aqui por dentro É em verdinho, hein? Se liga Rapaz do céu, velho Bicho é bonitinho, irmãs Calma aí, irmão Calma aí Não vai fazer barbeiragem não, tio Vambora, vambora Aqui é a fronteira com os caras Agora a gente chegou aqui no local pra vender E eu vi o carro de uma coisa passando lá Agora, o carro dos colombianos Eles estão no território brasileiro Tem esse cara aqui A gente já vai checar logo, tá ligado? Quero ver se esse cara vai tentar fazer alguma coisa aqui Tá perdido aí, irmão? É, irmão Tentei contato com o detetive também Não achei o cara Você tá desculpando esses tiros aí, tá bem, irmão? Tiro, irmão? Tô vendo tiro nenhum, não, irmão Não, eu acho que eu tô ficando doido aqui, rapaz Cuidado aí com as parada que você tá usando, mano Cuidado aí com isso aí pode dar problema Não, não sou nada, não, tio Vai que você tá aqui na fronteira Vai que você pegou uma parada ali, não sei Não, não me esquece esses negócios aí, não Só se tá tudo bem Falou aí Pode querer Cabe de vender Falou Deixa eu vender tudinho aqui, então eu já volto com vocês Chega no carro aqui Vamos ver Vamos ver quem é esse cara aqui Chegando Vamos ver se é um bandidinho Cuidado de quebrar as coisas aí É, rapaz, como é que tá? Tranquilo Tranquilo aí, seu Tonhão Tudo certo? Tranquilo Vou fazer uma pergunta aí Quanto é que tá a taxa do leite lá? A taxinha tá 25, mano Exatamente As coisas vão Não evoluindo A gente tem que ir subindo o valor, né? Contratei no segurança agora com o helicóptero e tudo lá Exatamente Aí vai ter no gasto A gente tem que ir Como é que é? Hoje eu fui lá na fazenda Mais cedo Tentar pegar um leite lá Só que não tinha ninguém Aí tinha uma gurizada lá pegando Que olha É, provavelmente é a hora que o pessoal tava dormindo, né, mano? Segurança, tá ligado? É, e hoje é o dia das mães, né? Aproveitaram um pouco o dia com a mãe deles Exatamente, tô ligado O exército chegou Tá com a cabeça Tudo certo, hein, xerife? É, nossa, tudo certo aí? Tudo certo aí? Tudo ótimo, ó Tudo tranquilo Faz que certo, ó Temos uma denúncia aí de briga aqui na região Vamos verificar aí Tudo certo por aqui? Tudo tranquilo Só os mosquitos aqui que eu tô dando uns tapas nesses vagabundos aí Que tão tirando meu sangue que é raro aqui Mas tudo certo Tranquilo, tranquilo Valeu, seus soldados O senhor é seu demais, hein? Sou doido, soldado não Mais respeito Segundo sargento Segundo sargento? Oxe, aí sim Meu sonho Fiz uma coisa Colombianos vieram falar com vocês aí? Não Negativo Até o momento não Agora nada Tem um espertinho lá Cara, nem sabe Tranquilo, não tem nada aí Canta coisa, vocês dão um grito aí A gente vem aí, rapidão Aí eu tô aí, ó Tu curte funk É o que, irmão? Tu curte funk? Depende do funk Pô, careca, bota aí na JBL um funkzão então A gente tá aí na JBL O Bluetooth ainda tá conectando Ih, só pode ter sido a Colônia nessa bosta aí Ah, comprei lá, né? Tá dando interferência aqui com a fronteira, acho que é isso É, tá muito perto aí do comunista Bom, guys Terminei de vender tudo Deixa eu ver Eu acho que eu vendi tudo já Então a vaca ali bateu na cabeça toda hora Mas ela vai e volta, ó Tá, terminei de vender tudo A gente ganhou 9.900, cara Boa tarde pra vocês aí, irmão Falou Falou, tio Deixa os caras fazendo a parada ali Ganhamos 9.900, cara Nessa viagenzinha que a gente fez, hein? Carai O exército veio aqui Já verificou Se tinham tido alguma briga Não sei o que Tá tranquilo, tá tranquilo Então é isso aí Sexta-feira vai acabando o vídeo por aqui De noite às 7h15 Tem outro Demorou Não dessa série, né? Mas vai ter outro vídeo Então deixa o like Compartilha Valeu, falou E até a próxima semana Que a gente vai ter que dar um jeito De arrumar esse dinheiro, cara Tem que ver se é um negócio de segurança Tem que ver o L Tem que ver o colombiano Tá, tá, ouça, mano Vambora, vambora Então valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Olha eles aqui Olha eles aqui Acho que não vai ter problema não, né? Tá tranquilo Então valeu, falou E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau